Meu irmão, vale muito a pena andar em obediência, vale muito a pena amar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, não existe coisa melhor para se fazer na vida, além de amar e ser amado por Jesus, agora tem uma coisa, não adianta gostar de Jesus, gostar não resolve, ah eu gosto de Jesus, eu tenho simpatia pelo Evangelho, isso não resolve, não resolve ter simpatia por Ele, pois somente quem o ama guarda a sua palavra de maneira integral, você se casaria com uma pessoa que apenas gostasse de você? Isso seria o suficiente irmãos? Eu gosto é muito subjetivo, ah pastor, mas de gostar para amar é apenas subir um degrau, irmãos, só que de gostar para odiar é apenas descer um degrau, e descer um degrau é mais fácil do que subir um degrau, então para conviver com uma pessoa, eu preciso amar essa pessoa, eu não tenho o que gostar, eu não tenho o que ter simpatia pela pessoa, eu preciso amar aquela pessoa de todo o meu coração, e aí sim constituir um casamento, um relacionamento sério para o resto da vida, então Jesus não está aqui buscando quem gosta dEle, Jesus não está aqui buscando hoje quem tem simpatia por Ele, mas Jesus quer saber quem o ama, e como é que eu vou saber quem o amo pastor? Você obedece a sua palavra? Senhor,